Tudo de bom pra você, meu querido aluno! Sejam todos bem-vindos à nossa semana 2 do RevisaNem. Grande sucesso aqui no CPC, onde nós nos dedicamos ao processo da resolução de itens ali já modelados, já organizados na nossa revisão aqui semanal para o Enem. Hoje na nossa aula de língua estrangeira moderna, o Inglêsão da Massa, comigo o professor Abiston Silva. Nós vamos falar sobre diversos assuntos relacionados às diversas competências e habilidades da língua estrangeira moderna. Então não saia daí, não desgrude daí, fica até o final que nós vamos fazer aqui muitos comentários de muitas questões maravilhosas para vocês. Já devem ter recebido o encarte da semana, semanalmente vocês recebem o arquivo aí com todas as questões que a gente vai trabalhar e nessas questões de hoje nós vamos começar recapitulando a competência de área 2 e as habilidades que nós estamos treinando aqui. Competência de área 2 é onde está localizada a disciplina língua estrangeira moderna no Enem. Então competência de área 2 diz que você vai conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. É um empoderamento da língua estrangeira moderna como ferramenta comunicativa dentro da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E é o saber, o conhecimento. Então vou transformar esse saber, esse conhecimento em saber específico chamado de saber fazer, que é justamente cada uma das habilidades. Na habilidade 5, habilidade de vocabulário, você vai associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Na habilidade 6, habilidade clássica de leitura e interpretação de texto, mas com enfoque no processo de aquisição de informações, tecnologias e culturas, você vai utilizar os conhecimentos que você tem da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Na habilidade 8, você vai relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e o seu uso social. Na habilidade 8, você vai reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Na habilidade 7, vamos fazer aqui uma recapitulação sobre o estudo dos gêneros textuais, no qual nós temos as sequências discursivas que nos apontam que tipo de gênero textual você tem, bem como sua função e o seu uso social. Na habilidade 8, nós vamos reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística, valorização do produto cultural, da poesia, do fragmento de livro, do cinema, do teatro, da televisão, da dança, da arte clássica, da arte de rua, da cultura popular, através das cantigas de rodas, das parlendas, através da utilização dos trava-línguas e, mais recentemente, com objetos criados dentro do universo da cybercultura. Folks, então nós vamos começar a nossa primeira questão da semana 2 do CPC Revisa Enem com a questão na tela aí para vocês. You are starting clap and nobody joins in sometimes all you can do is smile, né? Então é um cartaz, é um cartaz que é um gênero textual de suporte muito utilizado para a propagação de diversos outros gêneros, principalmente a publicidade e a propaganda. Como sempre, a gente pega aqui o enunciado do item para a gente observar o que está sendo especulado aqui como pergunta. O anúncio retrata uma situação em que prevalece uma sensação de... Então ele quer saber qual é a função e uso social do referido texto que é um anúncio. Então claramente, através dos elementos que constituem esse texto, das suas sequências narrativas, discursivas, nós vamos perceber que se trata de um texto associado aqui à competência 2, habilidade 7, na qual você vai relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas e sua função e o seu uso social. Uma leitura rápida do cartaz aqui, utilizando os elementos verbais e não verbais, você já identifica com facilidade. Propaganda do produto Listerine, que é um enxaguante bucal associado ao sorriso. Por isso que lá embaixo ele coloca, sometimes all you can do is smile. Às vezes, tudo que você pode fazer, que você consegue fazer, é sorrir. You start clapping and nobody joins in. Você começa a bater palma. Clap, tá lá o simbolozinho, olha, de bater palma. Você começa a bater palma e ninguém te acompanha. E ninguém te segue. Ou seja, a situação constrangedora. Nesse caso, a única alternativa que te resta é sorrir. Então, claramente, ele tá falando aqui do constrangimento de começar a bater palma e ninguém te acompanhar. Por isso que a alternativa correta é a alternativa E. O anúncio retrata uma situação em que prevalece uma sensação de constrangimento na alternativa E. Euforia na letra A, alívio na letra B, culpa na letra C, tristeza na letra D, constrangimento na letra E seria a alternativa correta para esse item. Como já sabem, ao final de cada item, nós deixamos para você um card explicativo, caso ainda persistam dúvidas. Se mesmo assim as dúvidas persistirem, estamos inteiramente disponíveis para tirarmos as dúvidas de vocês. E assim, temos um melhor sucesso nessa nossa empreitada aqui de revisão rumo ao NEM. Vamos embora, meu povo. Que quem vai fazer o ENEM tem pressa, não espera. Então, CPC, Revisa ENEM, semana 2, questão de número 2, chegando agora para você. Bom, a gente tem um texto agora informativo, padrãozinho ENEM, texto pílula, texto de 3 parágrafos, texto pequenininho. Olhe sempre o título, né? O título é importante. O título, na realidade, ele serve como uma headline, como uma manchete, um resumo das ideias do texto. Slang, Dictionary, Daddy Joke. Slang, em inglês, significa gíria. Então, dicionário de gírias. Daddy Joke é a famosa piada de pai, né? Piada de pai seria equivalente aqui no português à nossa piada de tiozão, que é aquela piada sem graça. Aquela piada que é fora de contexto, né? Que o pessoal acha chata, ridícula. Final do ano está chegando, né? É o pavê ou é o pavê, né? Pavê ou pavê. Chega lá na festa ali de final de ano da família. E aí tem sempre um tiozão que pergunta se é pavê ou se é pavê, por exemplo. É um clássico que se tem lá. Vamos ver aqui qual é a pergunta feita, porque a partir da pergunta do item a gente saca qual é a habilidade. Ele diz assim, Um dicionário é uma compilação de palavras ou dos termos próprios ou ainda de vocábulos de uma língua, quase sempre dispostos por ordem alfabética e com a respectiva significação ou uma versão em outra língua. De acordo com o Slam Dictionary, o termo Daddy Joke, eu estou associando uma palavra, a expressão Daddy Joke, com o contexto. Ao fazer isso, eu estou diante de competência 2, habilidade 5, na qual você vai associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Qual a melhor maneira de você resolver isso? Primeiro, minha resposta passa pelo entendimento da expressão Daddy Joke. Então tem que passar por ela. Daddy Joke é a expressão essencial, cabal, para você entender que é a resolução desse item. É o primeiro, primeiro tópico. O segundo é localizar onde ele explica essas informações dentro do texto. Então ele começa citando lá no título do texto e cita também em parágrafos subsequentes. Eu destaquei aqui para vocês onde é que você vai encontrar essa expressãozinha Daddy Joke aqui. Ele diz assim, olha, Lá pelos anos de 2010, Daddy Joke tornou-se, bem no comecinho, ele já explica logo, né? Significantemente uma piada de mau gosto, jocosa. Especialmente quando ela está associada àquele momento de idade escolar dos alunos. Aí ele pergunta, por exemplo, por que o esqueleto não vai para a festa, para o baile? Ou seja, porque ele não tem nenhum corpo, não tem ninguém, nobody, faz um trocadilho, ninguém para ir com ele. Aí ele fala sobre a questão que com o passar do tempo, essa piada está muito associada à questão sentimental, já que pode, de certa forma, irritar alguém da família ou contrair algum tipo de cenário. Em outras palavras, ele fala sobre o aspecto nostálgico, né? Da qualidade desse tipo de piada. E fala também sobre o processo que não é exclusivamente de domínio dos pais, mas qualquer outro membro da família que possa fazer esse tipo de comentário aqui. Então, claramente, a gente encontra lá no início do texto, quando ele fala que é um tipo de piada que, de certa forma, pode constranger você na frente dos amigos, né? Quando simplesmente você tem mais de 20 anos e o seu pai vai te deixar, por exemplo, no shopping center e faz você simplesmente cair aos prantos porque você percebeu que queria dizer eu amo você, né? Então, é verdade, o tempo acaba passando, a gente fica com vergonha do pai, da mãe, se esconde, às vezes, e a gente não percebe a importância deles nas nossas vidas. Só depois que a gente cresce e que o tempo passa é que a gente observa isso. Ou quando eles não estão mais presentes aqui. Nem que seja para dar aquela bronca, para brigar com a gente, né? Para ser aquela coisa bem chata, né? O que eu posso dizer para vocês é aproveitem. A vida está acontecendo agora. As pessoas que nós amamos estão aqui. Então, diga-lhes que você as ama agora, enquanto você pode, enquanto elas podem saber que você as ama e que elas são importantes para você. Faça isso. Folks, vamos seguir, então, aqui. Então, o dicionário é uma compilação de palavras ou dos termos próprios ou ainda de vocábulos de uma língua, quase sempre dispostos por ordem alfabética com uma respectiva significação ou a sua versão em outra língua. De acordo com o slang dictionary, o termo Terry Joke. Letra A surgiu na década de 2000. Letra B passou a ter certo cunho afetivo. Letra C foi rejeitado pela maioria dos pais. Letra D foi inventado por criadores de conteúdo. E letra E mudou radicalmente o sentido em 2010. Então, claramente aqui, ele assumiu uma outra conotação, que é uma conotação o quê? Afetiva. Que é aquela piada carinhosa do pai. Tá lá no comecinho do texto, ele explicando pra gente o porquê disso, né? Ou seja, o que é a piada de pai? Uma piada de pai é uma piada tão brega ou idiota que apenas um pai tragicamente antipático a acharia engraçada. Você sabe? A piada daquele tipo que um pai faz você se envergonhar na frente de seus amigos quando ele deixa você no shopping. Mas 20 anos depois faz você desmoronar em choro porque você percebe que era a maneira dele de dizer eu te amo e aí você não pode simplesmente voltar no tempo e aproveitar e desfrutar esse tipo de cenário. Então, questão de competência 2, habilidade 5, ela passa essencialmente pela palavra, dentro do contexto. Esse é o tipo de resolução que a gente tem para esse item. Questão número 3, galera. Chegando aí da semana 2 do Revisa Enem aqui do CPC. Temos aqui um grafite, né? Grafite do Banksy. E aí o que eu acho engraçado são os trocadilhos que são feitos, né? Tem a palavra change e de longe tem I want change. Change em inglês significa mudança, mas change em inglês também é trocado, dinheiro, dinheiro pequeno, né? Geralmente moedas. E aí I want change parece a ideia, a distância de assim, me dê um trocado, me dê uma esmola. Quando você se aproxima para colocar uma esmola ali no copo do mendigo, tem lá keep your coins, I want change, ou seja, guarde as suas moedas, fique com as suas moedas. Eu quero a mudança, né? Vai naquela ideia de que não me dê um peixe, me ensine a pescar. Não me dê uma solução temporária para o meu problema. Me dê uma solução definitiva. É disso que ele está falando aqui. Banksy é um grafiteiro famoso. Nova Pintada é um muro da cidade de Claremont, na Califórnia, em 2007. Ele fez uso de um trocadilho com a palavra change, o que caracteriza seu grafite como um protesto contra. Como ele não está relacionando a palavra change com o contexto, embora ela esteja associada, não é competência 2, habilidade 5. Aqui, na realidade, é competência 2, habilidade 8, já que ele quer que você faça análise do produto cultural. Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira como representação da diversidade cultural e linguística. A palavra change aqui é um exemplo dessa diversidade cultural e linguística, já que nos produtos culturais as palavras podem apresentar sentidos figurados, que é o que acontece aqui. Então, claramente, nós vamos encontrar no dicionário diversas acepções para a palavra change. Então, você tem lá, né, trocar marcha, você tem lá mudar, trocar, tem lá substantivo, mudança, substantivo, troca, diferença. E small change ali seria o que a gente chama de dinheiro trocado. O trocadilho dele é justamente sobre esse. Você fica com o dinheiro trocado, porque eu não quero sua esmola, eu quero uma mudança. Eu quero uma mudança bem maior dentro do sistema. É isso que ele propõe aqui dentro do cenário. Então, bem que ser um grafiteiro famoso, na obra pintada em um muro da cidade de Claremont, na Califórnia, em 2007, ele fez uso de um trocadilho com a palavra change, o que caracteriza seu grafite como um protesto contra. Letra A, escolha da mendicância como forma devida. Letra B, condição de vida das pessoas em miséria. Letra C, falta de solidariedade dos mais favorecidos. Letra D, marginalização das pessoas desabrigadas. E letra E, incapacidade de os mendigos mudarem de vida. Então, claramente, é que a ideia proposta pelo querido Banksy é justamente o processo de criticar a condição de vida das pessoas que estão em estado de miséria. Em um momento algum, ele fala sobre escolha de mendicância, ou falta de solidariedade, ou então de marginalização de pessoas desabrigadas. A ideia dele é justamente através de dar voz a essas pessoas, fazer com que elas possam mostrar sua insatisfação pela condição de vida que elas estão levando. Condição miserável, na qual elas querem mudança, uma mudança mais drástica, mais radical no seu estilo de vida. Ou seja, para lembrar um detalhe, a pobreza é classificada de forma variada. Pobreza relativa refere-se à pobreza, de acordo com a renda média da população, varia de país e região, e que pode ser pobreza em um país, como pode ser em outros. Pobreza extrema é a pobreza diferente, referente à dificuldade para sanar dificuldades básicas, como alimentação e moradia, coisas importantes para a sobrevivência. Então, você não vai me dar um trocado, porque não vai resolver o meu estágio de pobreza extrema. Eu quero uma mudança estrutural, é essa a ideia. Pobreza moderada refere-se à pobreza, em que as necessidades básicas estão satisfeitas, mas apenas isso no limite, o que? Inferiou, tá? Então, claramente, a ideia do Banksy é utilizar a sua arte, a rua fala e de apresentar na rua esse tipo de cenário. Então, a alternativa B para essa questão aí. Questão número 4 agora, do nosso Revisa Enem, semana número 2. Um patrocínio aqui do CPC. No CPC você se garante, tá? Então, aqui é um modelo bem interessante. Nós temos dois textos, tá? E aí, o segundo texto é um comentário a respeito do primeiro. Então, são dois textos informativos. Mas vamos ver aqui qual é a pergunta para a gente identificar qual é a competência e habilidade. Com o impacto das tecnologias e ampliação das redes sociais, consumidores encontraram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor D. Sempre que esse comando aparecer, intencionalidade comunicativa, intenção, propósito, finalidade, se você tiver objetivo, alvo, meta, tá? Se você tiver sempre esses tipos de comando, você está diante da competência 2, habilidade 7. Você vai aí relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas e sua função e o seu uso social. Então, essa é a pegada quando você tiver, ó, intenção do autor, intencionalidade, propósito, objetivo, alvo, meta, competência 2, habilidade 7. Cara, ele está falando sobre a Khan Academy, que é um curso à distância, né? Muito difundido nos Estados Unidos e no mundo. E aí, ele fala sobre essa questão de adoção desse método como um método, né? Para o ensino e aprendizagem. Ele diz o seguinte, Eu não tenho problema com a Khan Academy, com o site da Khan Academy, até muito recentemente. Para mim, o problema não é o modo como a Khan Academy está sendo promovida. Aliás, para mim, é o modo como a Khan Academy está sendo promovida. O modo como a mídia a enxerga como sendo uma espécie de educação revolucionária, entre aspas. O modo como as pessoas com poder e dinheiro vê a educação como simplesmente sit and get, ou seja, senta e faça. Ou seja, se a sua filosofia de educação é senta e faça, exemplo, ensinar diz muito sobre a questão de falar e o outro simplesmente aprender, ou seja, simplesmente ouvir, então a Khan Academy é o jeito mais difícil de se lecionar durante uma aula. A Khan Academy faz isso, faz melhor do que isso. Mas existe um progresso autêntico, verdadeiro, em relação aos... Aliás, os verdadeiros educadores progressistas, os verdadeiros educadores visionários, e os revolucionários não querem que esse tipo de coisa melhore, ou seja, eles querem fazer coisas melhores ainda. Então a crítica dele é em relação ao formato, ao modelo, como é divulgado o processo aqui criado pela Khan Academy. Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidade de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de... Letra A, elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica. B, reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. C, chamar a atenção das pessoas influentes para o significado de educação. D, destacar que o site tem melhores resultados que a educação tradicional. E letra E, criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Então, claramente, ali o posicionamento dele é um posicionamento crítico. Então ele está criticando a concepção da educação que foi baseada lá à Khan Academy. Ele não critica o sistema em si, mas a concepção de educação que foi feita. Ou seja, a maneira como ela é vendida, na opinião dele, é uma maneira enganosa. Não é simplesmente do it yourself, você senta e você vai fazer. Existem maneiras melhores, na visão dele, de se promover a educação nos seus diversos ambientes. Então, aqui a gente tem a tradução aqui do quexeto, do fragmento, caso você necessite de um comentário adicional. Mas, claramente, ali ele se demonstrou insatisfeito em relação ao método, né? A maneira como o método está sendo utilizado. Questão número 5, aqui da semana 2, do Revisa Enem, né? Então, nós temos um bebê dentro aqui de um cradle, né? De um berço. E aí, duas mulheres conversando. E aí, uma pessoa perguntando. Aí, a criança não está falando nada, ainda não fala, né? Mas ele está rindo, ele está rindo LMAO, né? Que é o morrendo de rir, né? Tacando a bunda no chão de tanto rir, mais ou menos isso em inglês, né? E eu me questiono, né? Quanto tempo até que sua mente inocente seja poluída pela internet? Ou seja, já nasce pervertida aqui, né? Já nasce influenciado. Internetês é um analogismo que designa a linguagem utilizada no meio virtual, em que as palavras foram abreviadas até o ponto de se transformar em uma única expressão. Duas ou, no máximo, cinco letras, onde há um desmoronamento da pontuação e da acentuação, pelo uso da fonética em detrimento da etimologia, com o uso restrito de caracteres e desrespeito às normas gramaticais. A comicidade do cartoon está centrada. Então, como eu vou analisar todos os elementos que compõem o cartoon, os elementos verbais e não verbais, estamos diante de uma questão de competência 2, habilidade 7, na qual você vai relacionar o texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, sua função e uso social. Ele quer saber qual é a função e o uso social do texto. O que tem aqui de cômico? O cômico é justamente a dicotomia que há, né? A mãe, a tia, sei lá, uma senhora pensando quanto tempo ele levaria, né? Até ter sua mente, entre aspas, poluída pela internet, sendo que ele já nasce pensando em termos utilizados na net, ou seja, ele já nasceu assim, né? Em outras palavras, é desde sempre, desde o nascimento. Então, já nasce com esse tipo de impacto. Então, ele fala assim, vou só ler aqui o final. A comicidade do cartoon está centrada, letra A, no fato de que o bebê já nasce sabendo internetês, exatamente. No aspecto das mulheres ignorarem as palavras balbuciadas pelo infante. Ele nem fala, né? Letra C, na quebra de expectativa, né? Por parte da mãe do bebê em relação ao uso da tecnologia. Letra D, na preocupação das mulheres em relação ao conteúdo disponibilizado na internet, que é direcionado aí ao público infantil, né? Que é mais ou menos isso que a gente tem aí também nesse tipo de cenário, tá? Beleza? All right? Então, aqui a gente tem essa questão como sendo a questão alternativa A para você, tá? Então, o LMAO é o Morrendo de Rir, né? Que é o Tacando no Chão de Tanto Rir, que é um modelo clássico que a gente tem lá nesse processo maravilhoso de ensino e aprendizagem. Revisa Enem, questão número 6, chegando para você agora. What Australian slang has given the world? O que a gíria australiana deu para o mundo? Então, um texto informativo bem interessante sobre o inglês australiano. Ele diz assim, Variação linguística é um movimento comum e natural de uma língua que varia principalmente por fatores históricos e culturais, modo pelo qual ela se usa sistemática e coerentemente, de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural, no qual os falantes dessa língua se manifestam verbalmente, de acordo com o texto inglês australiano. Então, você vai se informar sobre características culturais e linguísticas do inglês australiano. Então, esse aqui é o clássico exemplo de questão da competência 2 à habilidade 6, na qual você vai utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e outras, o que? Culturas. Então, eu destaco aqui o título, né? O que o inglês, a gíria australiana, né? Tem dado ao mundo. E eu destaco aqui duas passagens, como ele diz. A maioria dos falantes de inglês australiano, o sufixo "-ie", é uma parte natural de sua linguagem. E ele fala sobre a inclinação australiana pela abreviação de palavras, que também é demonstrado pelo uso do sufixo "-ou". Então, existe um processo natural, reducional de palavras, através da utilização de sufixos. Talvez o inglês australiano seja o inglês hoje que maior outorgue variantes linguísticas para o mundo. Talvez porque a própria Austrália é um lugar onde nós temos uma grande concentração de estrangeiros que vão ali estudar ou trabalhar de maneira temporária. E aí, de certa forma, eles deixam um pouco de sua cultura e carregam um pouco da cultura daquele ambiente, influenciando bastante a maneira de se comunicar. Então, ele coloca aqui palavras fantásticas, né? Como birdie, toggy. Palavras, por exemplo, como barbie, de barbecue. De mushy, de mushroom, que é cogumelo. Prexy, de present. De sunnies, que são sunglasses. São exemplos aí dessa reducional. O reducionalzinha do UOL, eles usam riffle, de refuge. Eles usam a palavra embo, para ambulance. A palavra relo, para relative. E outras muito famosas, como demo, de demonstration. Muso, de musician. De prego, de pregnant. O perv, que é a abreviação para sexual pervert. E uni, de university. São exemplos que já entraram aí no Global English. Bem interessante esse texto. Falando aqui sobre variantes linguísticas. Então, claramente aí, ele vai falar sobre o aspecto da utilização da derivação através dos sufixos que a gente encontra na alternativa C. Demonstra uma preferência por palavras abreviadas por meio do emprego dos sufixos e do sufixo OU, segundo a leitura e a interpretação do texto. Está aqui o cardzinho, destacando lá aquelas duas passagens que a gente já trabalhou aqui com vocês na íntegra. E seguimos aí com a questão de número 7 do nosso Revisa Enem, semana número 2, com um patrocínio aqui do CPC, no CPC você se garante. Bom, aqui a gente tem mais um texto informativo falando sobre E aí, quando você analisa a leitura aqui do enunciado do item, você observa uma questão bem simples. Técnica de Scanning é uma forma de leitura especial e rápida. O objetivo é se concentrar em palavras-chave ou ideias. Ele já está dando uma dica. Como o próprio nome sugere, Scanning é a varredura do texto. A partir da expressão, em July 1937, o texto informa que... Então, eu vou procurar dentro do texto essa expressão, em July 1937. Então, questão de competência 2, habilidade 5. Você vai associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema, tá? Questão fácil demais. Quando você vai lá na passagem indicada, você encontra que Earhart e o navegador, que é o Fred Newman, estavam tentando um voo ao redor do mundo quando a sua aeronave desapareceu em julho de 1937. E aí, culminando em diversos anos de buscas e de especulações. Então, claramente aqui, ele está falando do desaparecimento de uma aeronave, né? Que é a alternativa B. Aconteceu o desaparecimento de aeronave no Oceano Pacífico. Então, um modelo de questão bem simples. Lembrando que no Enem, você não vai encontrar somente questão pancada. Também vai encontrar questões bem fáceis. E essas são as que eu me preocupo mais. Porque se você é uma questão fácil e acerta uma difícil, na mesma competência, na mesma habilidade, a TRI pode interpretar que você chutou a questão difícil. E aí, embora você acerte a difícil, seu score pode cair. Então, é preferível você acertar as questões consideradas mais simplórias, né? Do que simplesmente ignorá-las, tá bom? Então, muita atenção em relação a esse modelo de questão aí, que sempre vai estar por lá. Questão número 8. Chegando agora aqui no nosso Revisa Enem. Ai, esse poema é lindo. Over the same sea, on the same winds, a ship sails in one direction, another in opposite. It's not the wind that decides which direction the ship goes. It's the sails. How they are tired and how they are maneuvered. Similarly, it's not the fate that decides where your life is going. It's all about how you take life and where you take it go. Lindo demais. Poemas, então, se ele não perguntar nada sobre nenhuma palavra, tende a ser competência 2, habilidade 8. A partir do poema pode-se concluir que, então, se eu vou interpretar o poema, competência 2, habilidade 8. Vou reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Sob o mesmo oceano, os mesmos ventos, um navio navega uma direção e outro no sentido oposto. Não é o vento que decide que direção o navio vai, e sim as velas, como elas estão amarradas e como elas são manobradas. De maneira similar, não é o destino que decide para onde você está indo. Tudo depende de como você encara a vida e para onde você quer que ela te leve. Certo, meu querido aprendente? Como você encarou a vida durante esse período? Para onde você quer que a vida te leve? Como foi que você orientou as suas velas? Afafou do vento, contra o vento, ou deixou as velas aí simplesmente soltas, arriou as velas e ficou aí a deriva, né? Então, reflita sobre isso, meu jovem. A parte do poema pode-se concluir que, letra A, as pessoas devem aceitar a vida como ela é, B, as escolhas que fazemos são cruciais para o nosso futuro, devemos deixar as coisas acontecerem em nossas vidas sem tomar decisões, quanto mais tomamos decisões sobre nossos futuros, mais difíceis se tornam nossas vidas, o vento não tem força suficiente para mover o navio, então, claramente, as escolhas que fazemos são cruciais para o nosso futuro. Então, tudo aquilo que nós decidimos, tudo aquilo que nós escolhemos vai impactar o nosso futuro. Então, o que você está vivendo hoje é o resultado que você fez, né? Lá no ano anterior. O que você vai ver no ano de 2022 é resultado da sua mudança de atitude, de comportamento, de mentalidade que você está executando, realizando agora. Então, não saia do seu foco, continue focado que você vai conseguir, né? É um processo. Leva tempo, maltrata, machuca, não é fácil, mas a gente tem que se permitir mudar, tem que se permitir moldar pelo processo e trust the process, confira o processo que você está submetendo, que eu tenho certeza que você há de colher frutos excepcionais durante essa jornada incrível, não é mesmo? Então, está aqui mais uma vez a tradução. Se você gostou, fica aí para vocês com muito carinho. A próxima questão é a questão número 9, da semana 2 do Revisa Enem, com patrocínio aqui no CPC. No CPC, você se garante sob a tutela do excepcional professor Clemilson Martins. E aí nós temos um grafite, né? Grafites nunca mentem, né? Então, temos aqui a figura de um tanque de guerra e alguém conversando com você, interlocutor, que faz parte do mundo. Dear Walt, Can we please stop killing each other now? Thank you. Querido mundo, será que nós podemos parar de nos matar, né? De matar uns aos outros agora? Muito obrigado. É bastante usado como forma de crítica social e, além disso, é uma maneira de intervenção direta na cidade, democratizando, assim, os espaços públicos. O termo grafite, de origem italiana, grafito, plural grafite, significa escrita feita com carvão. Conforme a leitura dos elementos que compõem o grafite, infere-se que, então, eu estou fazendo o estudo de um produto cultural, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Então, claramente, aqui, Mouris, nós vamos encontrar aqui uma motivação em relação à questão da paz. Então, existe aqui uma crítica feita em relação aos governantes, que, quando ele fala mundo, ele fala também não só a sociedade civil, mas também a organização que há por trás dessa sociedade. E ele fala sobre essa política armamentista, ou seja, o tanque, ele revela isso, a gente pode parar de se matar agora, vamos procurar viver em paz, vamos procurar se harmonizar, é a única que fala cuidado com aquela situação que o Enem coloca muito, sai do cenário específico para o cenário genérico, sai do cenário genérico para o cenário específico. Então, aqui, ele falou em termos mais genéricos, embora a gente tenha aqui uma ilação, que ele coloca lá no item, no enunciado item, infere-se que, você vai deduzir esse tipo de cenário. Não tem como falar nada de Oriente Médio, nem alguma coisa sobre armas químicas, nem redução da fabricação de armas, mas eu poderia deduzir isso aí, né? Mas você tem uma alternativa mais equalizada, mais abalizada em relação a todo o contexto, né? Então, seria entre C e E, aí é melhor para essa questão. Então, está aqui, né, a traduçãozinha com o cardzinho maroto, e aí a gente chega na questão de número 10 da semana 2 do nosso Revisa Enem, nossa última questão dessa semana, já estou aqui já ansioso para a próxima semana aguardando aqui vocês. E aí é uma tirinha, então a gente tem uma ênfase aqui, procurou mesclar bastante todas as habilidades do Enem. Mãe, você já viu o pai que ele chorou? Sim, ele chorou como um bebê no dia de casamento. Ele saiu de cerveja na recepção. Mãe, a senhora já viu o pai chorando? Já, ele chorou feito uma criança no dia do nosso casamento. A cerveja acabou durante a recepção. Ainda estamos falando de um viking, né? Glutão, beberrão, então era de se esperar isso. A cara dela, a cara da filha deles, a quebra da expectativa delas é incrível. O efeito de comunicidade que se obtém da tirinha decorre sobretudo. Competência 2, habilidade 7, você vai relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas e suas funções sociais. Vai ler elementos verbais e não verbais para chegar até a resolução dessa questão aqui, não é verdade? Então, o efeito de comunicidade que se obtém da tirinha decorre sobretudo da questão da gente ter a quebra da expectativa, né, da filha, ou seja, quanto à razão pelo qual a Aga chorou. Ela imaginava que o pai deveria ter chorado por ser uma pessoa sentimentalista ou por demonstrar os seus sentimentos, mas na realidade ele chorou por conta da falta da bebida, da cerveja durante a recepção do casamento. Certo? Beleza? Então, a questão número 10, alternativa D. Tá aqui o card mais uma vez e a gente chega ao final de mais uma semana do Revisa Enem aqui, feita com sucesso. A cada dia que passa, a cada semana que passa, você fica mais forte e fica mais preparado para ir de encontro com o teu grande dia, que é o dia da realização do certame. Então, não tenha medo, continue focado e unlock your potential, destrave o seu potencial, porque vocês ainda tem mais teto ainda de crescimento. Esse aqui é só a primeira etapa do processo. Quando conseguirem entrar no ensino superior, vocês ainda vão render mais ainda na área que vocês abraçarem e escolher. Tenho certeza que as academias, muito em breve, estarão lotadas de excepcionais acadêmicos que serão os melhores profissionais. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, um abraço fraterno e te espero semana que vem. Bye!